3, 2, 1... Boas, pessoal! Dei-qui! Falou-se, mano! E sempre bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e estamos aqui de volta com um desafio esta semana. O desafio Tenta Não Rir com o meu pai. Olá, pessoal. Yeah! Para quem não conhece o desafio, eu e o meu pai vamos tentar não rir com vários vídeos engraçados, vídeos, clipes interessantes, no mínimo. Se por alguma razão alguém se rir enquanto estivermos a ver os clipes divertidos, vídeos engraçados, ele vai ter que comer um destes feijões mágicos que vocês conhecem. São muito avós. Vai ter na mão. Vai estrairar a câmera. Eu adoro. Eles estavam virados ao contrário. Mas vamos começar. Se eu perder mais tempo, quem ia se rir primeiro come um feijão. Vou colocar o volume no máximo e vamos começar. É esse filho. Não podes rir. Ou tenda não rir, pelo menos. E vocês? Digam só se eles riram também. Não? Dá uma festa. Eu só. Nem quando as pessoas vão. Chega. e eu quero uma moto daquelas estou quase a fazer anos o meu aniversário eu vou oferecer não, não quero é, estás a rir olha, não contou milagre milagre ele riu-se não, não, eu riu-se ok, ok, ok ele está a ficar nos espaçóis claro que estou, este é o pior 3, 2, vamos embora pessoal hum, acho que o meu pás pode ser mirtilo ou pasta de dentes, não é mau e o meu é queijo podre ou pipocas olha, não sei o que é pasta de dentes queijo podre eu ia vomitando aqui vamos continuar pessoal ah, tenta não comer mais agora vai dar um bea sal, bea sal vai, não oi, oi 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 vai dar um bea sal não, não vai dar um bea sal vou buscar o biso olha, vamos fazer isto também vou buscar o biso ok 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 é que ele não deve piada é mais estupido que outra coisa não estou a rir ah, eu já sei o que é que vai acontecer, queres ver? não 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 é possível não é possível não 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 isso não se faz mas vai não se rir de nenhum sabes quem? olha, para parar com o Bam não sei não sei não conheço meu deus estou fechando olha eu fico melhor eu fico melhor ai 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 coitada da girar que não se faz a girar muito vento tá a ver muito vento muito vento é bem ele está a mexer em cobra sim não estou não posso nada Toma! Aquela da 4 atrás está à giro. Para arregar-se. Que aguente. Cá está mais um, pessoal. Mais um. São iguais desta vez. Pode ser... Pipoca... Ou... Que é coisa podre. Tipo... É podre. Ok. Está cheirando a mala! Está cheirando... Isto não se faz. Vamos continuar. Vamos continuar tipo como se não acontecesse nada. Não... Nós estamos a sofrer. Isto está mal. Ah, eu já vi este. Ah, continuando. Alguém ajuda! Ajudem-nos! Eu sou tradutor. Aguentem-se, queridos! É agora! Não desistas! Não desistas! Obrigado! Por tudo! Não desista! Deus! Eu nunca pedi por nada antes! Por favor! Ele está vivo? Deixa-me dar-te um desejo O que é que tu queres? Eu estou a salvo Querido Vou mesmo a tempo Cala o desejo dela Eu quero a pele de uma pessoa de 16 anos Mas é isso só Nós vamos terminar por aqui Eu não estava à espera daquele último Mas de qualquer forma é isso Muito obrigado pelo vosso Rubinho Nós vamos trazer todas as semanas Um tenta não rir E um desafio diferente Digam aí desafios interessantes nos comentários Desafios que sejam desafiantes Realmente para trazer aqui ao canal É ali, eles estão a ver-nos ali Eles passaram para ali Muito obrigado pelo vosso Rubinho Pessoal, espero que vocês tenham gostado Esmaguem, gostei com a testa Não custa nada É tipo 3 segundos Um abraço E até à próxima Tchau 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 Mata